E aí meus amigos do canal do Bianco, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo belezinha? O que ele tá falando é o Fábio. Vou mostrar pra vocês um pouco da cidade aqui. Tô aqui em Flórida, pra não incomodar a pessoa que tava passando aí né, então voltei a falar com vocês aqui. Então meus amigos, tô aqui em Flórida hoje, 25 de novembro 2023, aproximadamente 6h20 da manhã. Tô aqui na parte das casas populares, nessa parte mais alta, pra mostrar pra vocês aí um pouco da cidade. Quem não conhece, vai conhecer. Aquele espaço ali é o cemitério. Então eu tô nessa parte mais alta aqui. Aqui atrás de mim, aqui atrás, nessa quadra de cima, é onde passa a linha do trem. Ela passava aqui atrás, mais precisamente ali ó. Tá vendo aquele muro ali? Vai virar o carro ali ó, ele vai passar por cima da linha do trem. Então ela passava aqui atrás. A estação do trem, ela é mais ou menos ali naquela posição né. Aí tem a Avenida Rio do Peixe. Ela vai descendo, descendo, descendo. Passa na frente do cemitério ali ó. Passa agora por cima da pista. E vai né, sentido três porteiras. Pessoal que já morou aqui, sabe mais ou menos o que eu tô explicando. E tem bastante casa aqui, moradia. Eram umas casinhas mais simples. O pessoal foi atualizando né. Aquelas casas ali ó. Pintura nova. São casas feitas do zero, zero quilômetro. Do zero mesmo, absoluto zero. Em frente ao cemitério ali ó. Alguma empresa comprou aquele lote. E estavam dividindo né, em pequenos lotes e... Provavelmente ali vai nascer um conjunto de casas. Né. O pessoal tava mexendo um tempinho atrás. Já colocaram asfalto, tá vendo? Fizeram um procedimento lá do esgoto né. O encanamento. Tá pronto aí ó. Quem quiser vir morar. Só comparecer ao local aí. Comprar o seu lote e fazer sua casa. Essas aqui são casas populares. Essa parte aqui né. Que eu tô mostrando pra vocês ó. Vou tentar mostrar... É... Outras partes da cidade aqui. E você vai acompanhando aí no meu canal. Falou? Cidade de Flórida. 600 quilômetros da cidade de São Paulo. Sentido oeste. A eles aí ó. O que mais tem aqui? Passarinhas. Sentido oeste. É uma cidadezinha bem legal né. Bastante área verde. O ar puro. O ar é um negócio espetacular né. Eu que moro em São Paulo. Você respirar umas duas vezes esse ar aqui. O seu pulmão já fica zerado. Fica a zero quilômetro. E esse é o sossego da cidadezinha aqui ó. Tá vendo? A avenida que eu falei Rio do Peixe. Ela passa por aqui assim. Lá em cima. Ela vai cruzar a linha do trem ali. Ela faz uma curva. Desce uma avenida chamada José Fróio. Sai lá no centro de Flórida. Cidade do interior com aproximadamente aí 13, 14 mil habitantes. Falou? Vou mostrar uma outra parte pra vocês aí. Desse vídeo sobre a cidade de Flórida. E a gente vai se falando. Tamo junto e misturado. Até daqui a pouco meus amigos. Tava ali naquela parte mais superior né. Olha as casas que eu falei aí ó. São duas casas né. Parei de germinada. Aqui no caso dessa zona. Ali mais duas e mais duas. Tudo à venda. Feita do zero. Tá vendo? Quem quiser comprar uma casinha legal. Olha o sossego de Flórida aí ó. Tá vendo? Aí você vai descendo essa rua que eu tô descendo aqui. Parece que o nome dela é Rua São Paulo. Ah outra coisa legal. Antigamente. Eles marcavam o nome das ruas nos postes de energia. Tá vendo? Então essa daqui é a Rua São Paulo ó. E a marcação sempre era feita com essas três cores da bandeira da Itália. Os fundadores eram italianos. Entendeu? Olha aí ó. Rua São Paulo. Você desce aqui. Você vai sair lá no muro do cemitério. Aquela parte mais lateral né. A entrada principal é lá na frente. Aí tem uma entrada aqui que é do lado do atual velório. Aqui o bairro aqui é Casas Populares. Essa parte aqui. Pode ver que são casas mais simples né. Ainda tem bastante terreno viu. Não sei se é público. Provavelmente sim né. Mas olha a quantidade de terreno aqui ó. Vai fazer uma casa num terreno desse? Fácil né. Porque você não precisa remover muita terra né. Se fosse num barranco ou algo do tipo. O tempo ele tá meio nublado. Mas dá a impressão que o sol vai vir. Mas vai vir pra rasgar. Eu tô de bom né. Porque eu já sei como é que funciona aqui. Aqui o sol não é para amadores. Entendeu? Olha aí ó. Setor aqui das Casas Populares né. E você vai acompanhando aqui comigo a cidade de Flórida. Tô tentando fazer de outras cidades também. Eu quero fazer aqui da região do interior. Que eu conheço um pouco. Pra mostrar pras pessoas. Quem já morou aqui vai poder relembrar. Ter uma lembrança legal. Como já aconteceu nos meus vídeos. Isso me deixa feliz. Quando alguém assiste e fala. Pô. Me trouxe uma lembrança legal ó. Como eu fico feliz. Aqui já tem umas. Ruas com as plaquinhas. Aquela padrão né. Azul. Tá vendo? Placa de identificação. Choveu bastante ontem, viu? Tá tudo molhado aí. Vocês podem ver. Choveu bastante. Rua Paraná. Com a Rua Paraíba. Casas populares. Casas populares. Daqui a pouco eu volto meus amigos. Tamo junto. Olha o segurança aí. Latindo sem parar. Não quer fazer amizade. Tem uma pracinha aqui ó. Não quer fazer amizade. Ele é bravo ó. Tô indo pra cima e ele tá. Dando aquela recuada. Tem bastante dessas pracinhas aqui ó. Esses banquinhos. Legal as árvores né. As árvores bem bonitas aqui. Vou ter que pôr uma pausa senão. Olha aqui. Olha aí que legal. Eu vou ter que fazer amizade esse aqui. Dia. Não. Ai, ai, ai. Ó. Você vai fazer amizade né. Tá bonzinho. Vai, vai, vai. Não. 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 Vai, leão. Aí, meus amigos. O muro do cemitério. Tá vendo? Eu tava lá em cima. Eu vim descendo. Ó o leão ali. Leão. Vem, leão. Vem. Olha como ele é bonzinho. Ó. 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 Olha como ele é bonzinho. Ó. Ó. Não. Ó. Ele gosta de brincar. Esse é bom. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Me mordeu. Olha que bonzinho. Registrado aqui o leão. Leão. Vai, leão. Vai, vai. Vai. Tchau. 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 Vamos continuar o passeio ao muro do cemitério, como eu disse. Tá vendo? Essa aqui é aquela parte mais de trás aqui. Você faz a curva aqui, ó. Vai sair ali na José Froio. E tem uma entrada ali agora. Que é a entrada lateral. Vou mostrar pra vocês. Vou pôr uma pausa. Vocês viram ali o leão, né? Leão é muito legal, hein? Aí, ó. A entrada do cemitério. Eu acho que agora tá abrindo sete da manhã. Eu preciso ver. Ainda tá fechada. Eu acho que é isso. O velório atual é aqui, ó. Então, aí faz o cerimonial. Abre esse portão. Já entra por aqui, ó. Tá vendo? Os lotes que eu mostrei da parte de cima. Já tem uma pessoa construindo ali, ó. Tá vendo? Avenida Rio do Peixe. Cuidado pra atravessar. Que é muito movimentado, né? Como vocês estão vendo, ó. Muito movimentado. Muito. Olha aí. Sentido centro. Sentido antiga usina. Então, esse aqui, vamos dizer. É o portão número três. Eu fiz um vídeo do cemitério pra vocês entenderem melhor. Depois vocês assistem. Portão um é lá no fundo, desativado. O dois, hoje é o principal. A entrada principal que eu vou mostrar pra vocês. E esse seria o portão três. Tá bom? Eu tava naquela parte mais alta, como vocês viram, né? Aí compraram, ó. Já tá tudo no esquema. Tá vendo ali, ó? As tubulações, ó. Pode ser que essa parte aqui ainda não tenham feito. Mas aqui já tá pronto. Água e luz já tá no esquema. Tá vendo? Aí uma vista aqui, lateral do cemitério. É isso aí. Vou pôr a pausa aqui. Vou mostrar pra vocês lá na frente. Tamo junto. Aí, meus amigos. A entrada do cemitério aqui. Não abriram aquele portão. Então, continua. Acho que abri nas seis da manhã mesmo. Tá vendo? Agora é dez pra sete. Vinte e cinco de novembro dois mil e vinte e três. A entrada do cemitério de Flórida. Avenida Rio do Peixe. Como eu mostrei pra vocês. Eu tava lá perto daquela torre de energia, ó. Já andei um pouco, hein? Já andei um pouquinho. Olha o que eu falei do sol, né? Primeiro os lotes aí, né? Ó. Já tá vindo meio quente, já. Parece um farol de caminhão. Aqui, acho que ainda deve ser algum sítio, alguma coisa, né? E aqui os lotes. Então, aqui já tá pronto. Pronto pra morar. Tá vendo? Aí, o Fortunato Pangeone. Será que tem algum comunicado aqui da abertura? Atendimento. Mas, provavelmente, atendimento administrativo, né? Sete às dezoito. Algumas indicações aqui, né? Versículos. E aqui é o cemitério. Pra quem não conhece, né? Tá aí o cemitério de Flórida. Tá vendo? Aonde eu tava lá em cima. E eu vim descer nessa ruim aqui, né? Onde tinha um leão ali. Vocês viram o leão? Ah, senhora. Leão! Leão! Depois vocês vêem no vídeo aí o leão. É isso. Então, tá registrado aí mais um pedacinho de Flórida. Aonde eu estava. Aonde eu estou agora. Depois eu vou mostrar mais pra aquele lado ali. E mostrar a pista também pra vocês. Falou? Tamo junto, hein? Um grande abraço. Daqui a pouco eu volto, meus amigos. Dá uma olhada aqui, meus amigos. Uma falha grotesca do cemitério. Eu entrei por ali, como vocês viram, né? Aquela parte branca ali, a entrada, né? Dá uma volta aqui. Muro, 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 muro. E aqui? Não tem muro na parte de trás do cemitério. Eu já fiz, vamos dizer assim, uma reclamação, né? Porque o muro lá do fundo tá caindo. Eu já mostrei também aí no vídeo do cemitério, né? E eu nunca vim aqui nesse espaço aqui, né? E realmente foi o que me informaram. Atrás não tem muro. E não tem mesmo. É que aqui é uma cidade tranquila, né? Mas se fosse outros lugares... Por exemplo, tá vendo que os túmulos têm umas argolas ali, ó? Olha lá. O pessoal já tinha roubado já essas argolas. E quase todo túmulo tem, né? Porque ali é tipo uma gaveta, né? Uma tampa. Pô, estranho, hein? Eu acho que deveria ter um muro aqui. Vou continuar, né? Já que vai terminar ali, né? Então, tá registrado pra vocês aí, ó. Cemitério de Flórida. No fundo do cemitério não tem muro. É bem estranho, né? Seguimos em frente, meus amigos. Tô procurando uma pessoa aqui. Vamos ver se eu acho. Falou? Um grande abraço. Já, já eu volto. Então, meus amigos. Como eu mostrei ali embaixo, né? O cemitério não tem muro. Aí fizeram isso daqui, ó. Aquele muro com placa de concreto, né? Pré-moldado. E o muro antigo, ó. Tudo aberto. Portão antigo, né? O portão número 1. Eu já fiz o vídeo mostrando. O muro aí totalmente condenado, né? Olha aí. Triste, hein? Triste. Deveria ter um melhor tratamento aí, né? É bem chato isso. Então, só pra mostrar o outro lado aqui, né? Parte do fundo. Pra vocês entenderem melhor o que eu disse, né? Tudo sem muro. Toda essa lateral lá embaixo. Aí você fecha o portão ali. Fecha o outro. E aí? Se alguém quiser vandalizar, vai vandalizar. Pra mostrar pra vocês aí. Falou? Já já eu volto. Opa! E aí, meus amigos? Belezinha? Tudo certo? Terminei aqui umas pesquisas que eu vim fazer aqui no cemitério. Tô aqui naquela parte do muro. Todo quebrado aqui, né? A pista, pra quem não sabe, fica lá no fundo. Fizeram um desvio aqui. Tá todo mundo descendo por aqui porque estão reformando o viaduto ali, né? Avenida Aguapeí. Essa avenida aqui, ó. Era de terra, mas asfaltaram. Mais uns dois anos, mais ou menos. A pista tá lá no fundo. SP294. Eu fiz um vídeo lá do trevo pra cá. Subindo por esse lado de cá. Mostrei aí como é que tá as mudanças, né? Que aconteceram. Esse aí acho que não sei não, hein? Só se ele for na contramão. Vai ter que voltar a nave. Olha lá. Não sabia. Desvio, tio. Aí, ó. Outro lado do cemitério. E mais um pedaço da cidade aqui. Vista por trás do cemitério agora, né? Nesse muro. O primeiro portão ali, ó. Que hoje está desativado. Né? Lá em cima, dá pra ver ali o negócio branco? Vou tentar mostrar ali, ó. A famosa caixa d'água. Do lado da escola Pérsio. Você estudou no Pérsio? Conta pra mim aí. Aí, ó. Que legal. Tá vendo? É, voltou mesmo, hein? Não teve jeito. Tá bloqueado o acesso ali. Enfim. Vou mostrar pra vocês agora o outro lado ali. E é onde é o pontilhão, tá? Vou mostrar pra vocês. Tamo junto. Daqui a pouco eu volto. A localização de onde eu estava, né? Aí, ó. O cemitério. Sem o muro. Lamentável. Tem uma pastagem ali, né? O pessoal tá almoçando ali. Lá onde eu saí ali perto daquela torre, né? Já andei um pouco, hein? Já andei um pouquinho. Tem alguns sítios aqui, né? Tem muitos rios aqui que infelizmente eles... Eles secaram. Não respeitam os rios, né? A natureza. Uma hora vai dar ruim. Aí, ó. Quem souber de quem é esse sítio aí, avisa aí. Sempre legal conhecer histórias, né? Muito legal. O ar aqui é um negócio espetacular, né? Não tem jeito. As casas populares lá, né? No fundo. O pessoal almoçando ali. Outros descansando. E nós seguimos aqui pra mostrar um pedacinho da cidade de Flórida aí pra vocês. Falou? Você morou aqui? Conta uma história pra mim legal aí. Eu gosto de ouvir. Acho muito legal. Já conheci várias pessoas que moraram aqui por muito tempo, né? E estão até em outros estados agora. Enfim. Seguimos. Tem uma senhora com uma máquina ali, ó. Seguimos. Subi aqui que eu vou lá no Pontilhão. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí, meus amigos. Eu já volto. É, meus amigos. Caminhada boa, hein? Chegando aqui na Avenida São Paulo. Vou mostrar pra vocês onde eu estou. Vocês já vão descobrir. Olha onde eu estou. Em frente ao pontilhão aqui de Flórida. Vamos tirar uma fotinho pra fazer a capa? Um, dois, três e já. Opa, passou o carro. Deixa eles passarem. Pronto. Olha aí, ó. Se você pegar a avenida, essa avenida aqui, você sai lá no cemitério. Tá vendo? Vem direto, ó. Olha onde você vai sair aqui, ó. No pontilhão. Esse aqui é tido como um pontilhão novo. São dois. E ali naquela avenida em cima ali, mais ou menos ali assim, tem um só. Aí é só um furo. Entendeu? Aí da onde eu vim andando, ó. E eu saí aqui. Tá vendo? Precisa ir pelo cemitério, né? Pro cemitério por aqui, você já sabe. Uma antes do pontilhão. Na verdade é duas, né? Tem uma outra aqui. Essa aqui é a avenida Agua P.I. Que dá acesso ali ao cemitério, ó. Duas antes, tá vendo? Aqui dá acesso ao... A pista, né? Acesso à pista. Deixa eu ficar aqui nessa parte. Pra ninguém me atropelar. Então, você vai reto aqui, ó. Você vai sair lá. Olha lá. Aqui você vai sentido o trevo. E aqui, sentido a cidade. E em cima, ainda tem os trilhos. Aqui da cidade. E por cima aí passou muita riqueza. Hoje a linha está desativada aí desde 2002, mais ou menos. 2003, pouquinho antes, pouquinho depois. Então, aqui você tem acesso à Flórida. Como eu disse, tem um pontilhão aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Tá? E aqui são dois, né? Entrada e saída. Chamado de pontilhão novo, mas de novo não tem nada, né? Tem uns 30, 40 anos isso daí já, essa construção. Né? E se você passar aqui por baixo e virar a primeira direita, você sai no estádio, no Francisco Espangelo. Espangelo, né? Espangelo, Espangelo. E eu vou mostrar pra vocês também. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui um pouco desse lado também. Bastante movimentado hoje. E sábado? 25. 25 de novembro, 2023. Aqui estamos mais uma vez. Fazendo uns vídeos aí. Pros meus amigos do canal do Bianco. Vou tirar a foto agora. Aquela hora não deu não. Um, dois, três e já. Mais uma. A capinha. Vou colocar a capa do vídeo de 2023. Será essa daqui. Tá bom? Agora eu vou pôr uma pausa. Que eu vou ali e a gente vai subir sentido o estádio municipal. E vou mostrar pra você o outro pontilhão também. Tamo junto. Já volto. Passando aqui pelo pontilhão. Aquela esquina ali em cima pra cá. Já é a Avenida São Paulo, se eu não me engano. Ou é daqui pra lá. Enfim. Quem souber, me avise. A parte de trás ali. A parte de trás, que vai até o Trevo. Tá dando eco aqui. É o nome japonês. Olha a Avenida São Paulo aí. Estamos em Flórida. Flórida Paulista. E o sol. Por enquanto tá calmo, hein? Por enquanto. Eu vou subir aqui, ó. Vai dar acesso ao estádio. Duas quadras, você tá no estádio. É uma rua sem saída, a continuação aqui. Tem uma placa aqui. Inauguração, obras de pavimentação e recapeamento. O Wilson Froyo Jr. E aí? Você conhece ele? Conheceu? Não sei se ele é já falecido ou não. Junho 2012. O outro lado do pontilhão aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí, Avenida São Paulo. Vai reto, você sai lá no jardim. O pessoal fica te olhando. Quem é esse retardado? O que ele tá fazendo? Meu Deus do céu. É isso aí. Vamos lá no estádio? Vou levar vocês lá. Passou o pontilhão. Primeira direita. Siga em frente e marche. Já volto. Aí, como eu disse pra vocês, né? Duas quadras apenas. Subi a primeira. Olha lá o outro pontilhão. Esse só tem um, tá vendo? Todo mundo usa mais o outro, né? Mas, antigamente, entrava por aqui, ó. Tá vendo ali, ó? O trilho da linha. Ainda tá ali. E aí, você segue reto. Se porventura entrar por esse mesmo esquema. Primeira direita. Siga em frente. Olha quem tá aparecendo lá, ó. Conseguiu ver? Olha o refletor lá. O Francisco. Olha o Francisco ali. Sobrenome italiano. Tá passando uma máquina aqui. Ó, guerrino. Vou pôr uma pausa. Vou pôr uma pausa. Que acho que vai zoar meu vídeo. Chegamos, meus amigos. Olha ele aí, ó. Estádio Municipal. Francisco Espangelo. Eu tenho quase certeza que é o Francisco Espangelo sepultado ali no cemitério de Flórida. Que eu achei o túmulo. Tenho quase certeza que é ele. E dá nome aqui ao estádio. Onde meus tios jogaram. Meu pai jogou. Muito legal, né? Acho que eu vou zoar meus tênis aqui, hein? Vamos ver se eu não vou sujar ele. Enfim. Olha aí. Antigamente dava pra entrar por ali, ó. Entrei uma vez por ali com o meu tio e a gente foi pro campo. Mas agora tá cercado. Francisco Espangelo. Estádio Municipal de Flórida. Mais uma fotinho. Um, dois, três e já. Parece que colocaram câmera ali. Será que é a mesma pessoa? Quem souber, me avise. E você jogou aqui? Tem uma câmera ali agora, ó. Você jogou aqui? Conhece o estádio? Localização, né? Do lado da linha do trem. Não tem segredo. Pra achar, é bem tranquilo. Aí pra vocês verem aí, ó. A frente do estádio. Vou tirar uma foto daqui que a árvore tava pegando firme em mim aqui. Vamos ver. Pronto. Registrei pra vocês aqui. Agora eu vou tentar mostrar um pouco do campo ali. Eu vou ali no canto. Já volto. Pensando que é fácil fazer uns vídeos. Aí, ó. Não é fácil não, meus amigos. Eu vou tentar mostrar. Eu não vou conseguir ver. Mas... Tá dando reflexo aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Não vou conseguir ver. Enfim. É a única imagem que eu consigo mostrar pra vocês. Porque o sol tá dando reflexo na tela do celular. Eu nem sei se tá gravando também. Acho que tá. Tá em cima do muro aqui, ó. Vou tentar fazer uma... Uma imagem monstra aqui, mas... Tá difícil. Enfim. É o campo aí, ó. Pra vocês verem. Eu espero que dê certo, né? Depois eu vou fazer uma... Conferência. Falou? Tá aí o campo, ó. A vista pra cá. O pessoal tá nas orações ali. É isso aí. Tamo junto. Esse é o estádio de Flórida. Quem não conhece... Está conhecendo agora. Falou? Um grande abraço a todos. Já volto. Ali, ó. A localização onde eu estava ali, né? Subi ali pro Francisco Espangeiro. Olha o bar cruzeiro aí, ó. A Avenida São Paulo. Tô aqui, ó. O meu combustível, ó. Alô, Antártica. Manda uma tônica aí. Vou mostrar um pouco a movimentação aqui no sábado pra vocês. Comércio é aberto. A maioria fecha meio-dia e uma hora. Aí fecha tudo. Tá vendo? O sol tá meio encoberto, mas tá meio forte. 25 do 11, 2023. Olha aí, ó. Avenida São Paulo. Aqui estamos. Ixi, pensei que era a nave prateada da minha família ali, mas não é não. Opa! Fala, meu amigo. Farmácia São Paulo. Tem umas rotatórias aqui meio estranhas. Bom, enfim, né? O pessoal quer dirigir assim. Mais uma ruinha de Flórida. Aí a rotatória aí. Aí sim, hein? Aí sim. Estamos seguindo aqui Nesse tour Em Flórida No ano de 2023 Todo ano quando eu venho eu faço um vídeo. Vocês vão acompanhando aí, hein? Não tem lixeira aqui pra guardar as coisas. Olha o Ike dali. Americana Móveis. Supermercados Iqueda, seja bem-vindo. Vou pôr uma pausa aqui. Eu vou ali no jardim pra mostrar pra vocês. Falou? Já volto. Avenida São Paulo. Hoje é onde tá ali o posto desativado. Vamos subir ela inteira. Com a Presidente Vargas. Olha a Presidente Vargas aí. Que dá acesso à rodoviária. Tem algumas lojas aqui, né? Olha o Magazine Hollywood ali. Lá na frente, na esquina, tem o Rosebras. Aí, ó. Mais um pouco aqui da cidadezinha de Flórida. A terrinha. Essa avenida aqui, olha a Presidente Vargas. Ela faz uma curva aqui, ó. Ela vai só fazendo curva. Passa por trás da igreja, faz a curva por baixo, no quarteirão de baixo. Sai aqui, ó. Sai ali. E aqui. Entendeu? Ali é o hotel. Grande hotel. Vou mostrar pra vocês. Passar, né? Tem a lotérica ali. Olha lá o terminal lá, ó. Verde ali, tá vendo? É, meus amigos. Estamos aí em Flórida. Filmando pra vocês a sede da Folha Regional. É isso mesmo, jornalzinho. Antes, escrito no poste, ó. Tá vendo? Presidente Vargas. Vamos seguindo. Em frente. Vou aqui no meio da faixa. Espero que ninguém me atropelhe, né? Suporte é o meu braço. Agora, estamos indo. Vamos com o que tem. Quase 10 da manhã. Já deve ter passado das 10. Vou mostrar pra vocês o jardim aí. Recanto hotel. E restaurante. Meu pai falou que não tava fechado. Mas eu acho que tá fechado, viu? Não sei. Fiquei pensando nisso. Já deu uns 50 minutos esse vídeo, hein? Não sei não, hein? Tem bastante coisa pra vocês assistirem depois. Não esquece de deixar aquele like. Se possível, também, inscreva-se. Olha lá a igreja lá no fundo, ó. Fiz um vídeo assim, também. Por aqui, em 2018. Tô meio arriscando aqui, né? Aí, tudo bem. Vamos indo. Avenida São Paulo. Praça Gerson Veronese Ferracini. Olha o fórum ali, ó. É, o hotel está aberto. Quem falou que estava fechado? Errou. Começou já as decorações de Natal. Esqueceram de apagar a luz. Vou tentar fazer um vídeo à noite. Pra vocês. Falou? Aí, ó. Bancos doados pelas famílias, né? Oferta de Francisco e Ponto Pereira e Família. No futuro, eu pretendo colocar um da minha família. Quem sabe não dá pra colocar aqui, né? Vamos tentar, né? Já pensou? Família Bianco e Família Silva. Ficaria legal, hein? Tem um outro espaço ali. É, acho que deu 10 horas mesmo, hein? Tocou o sino. Tocou o sino, tem café. Vocês já sabem, né? Tocou o sino, tem café. A fonte não estava funcionando. Ontem ela estava funcionando. Cessa a praça falar. Ah, sim, gente. As bandeiras do Brasil, do Estado e de Flórida. O Coreto. Eu não sei se era aqui. Ou era pra cá. Quem souber, me avise. Lembra que tinha uma TV que ficava no alto, assim? O pessoal vinha assistir TV aqui. Olha aí a Avenida São Paulo aí. Sentido o trevo, né? Tranquilo e calmo, como sempre. Isso é bom, né? Maravilhoso. Seguimos em frente aqui no meu vídeo. Tá vendo? Vamos por esse lado aqui. Olha aí que legal. Vou mostrar pra vocês a igreja. Colocaram um bebedouro ali, ó. Muito bom, né? É isso aí. Tá vendo? Quantos bancos tem? Uns já são mais simples, outros são de granito. Esses aqui já são antigos, ó. São de granito. Olha aí a Catedral de Flórida. Igreja Nossa Senhora Aparecida. Meu batizado foi aí. Meus avós, o Joaquim e a Aparecida casaram aqui. Nessa igreja mesmo. Essa planta aí. Olha aí que legal. Avenida de Irceu Rodrigues. Se não me engano, é a segunda. Segunda direita. É o tio do amigo Guilherme. Mora aqui. O pai dele gosta de assistir os vídeos também, que ele é daqui. Um grande abraço pra vocês, viu? Obrigado aí por sempre assistir os meus vídeos. Eu fiz esse hoje também, pensando em vocês. Falou? Então, essa daqui é a Igreja Matriz, tá? Vou pôr uma pausa que eu vou agora do outro lado ali. Pra mostrar uma outra coisa pra vocês. Alguém? Algumas pessoas já devem ter ido comprar lá algumas coisas. Vamos ver se você se lembra também. Tá bom? Ali naquele pedaço ali tinha um... Ali tem um banheiro, né? Do lado do que lancha ali. Tinha o trailer do Sr. Zezão. Lembra do Sr. Zezão? Fazia uns lanches deliciosos. A gente tá tendo a primeira comunhão aí, parece. A menina me falou. Ontem eu vim buscar a minha certidão de batismo aí. Aí, ó. Prefeitura. O pessoal tá trabalhando. Olha aí a nave prateada, hein? O elegância, ó. Aí você é o expresso. Mesma parada. Aqui eles usam pra... Fazer os procedimentos, ó lá. De habilitação, autoescola. Uma vista mais lateral aqui da igreja. Tem um salão, casamento ali, né? De festas. Nossa, dez e meia já. Caraca, saí de casa seis e pouco. Já andei, hein? Nossa, mano. Segundo a lenda. Os homens iam por um lado e as mulheres vinham pelo outro. E eles se encontravam e... Assim foi gerado algumas paqueras. Que se transformaram em namoros. As cores da bandeira da Itália, né? Fundadores italianos. Falou? Vou por mais uma pausa aí. Daqui a pouco a gente se vê novamente. Falou? Um grande abraço. Eu vim aqui pro outro lado agora. Do jardim. Olha lá a igreja, ó. Eu estou aqui na... Avenida José Fróio. Olha lá. O nome dele ali. Vamos ver os comércios aqui. Padaria Estrela. Olha a nave ali, ó. Laranjinha. E eu aqui na minha faixa, hein? Certinho. Essa avenida aqui... Ela dá acesso... Lá... Na linha do trem. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí. Comércio tá aberto, né? Mas daqui a pouco... Vai fechar. Será que eu vou encontrar meu pai ali? Parece que meu pai ia sair. Fazer umas compras. Vamos ver. Tranquilidade de Flórida. Sindicato Rural de Flórida. Será que esse bazar aqui... Do lado esquerdo... É da sua época? Será que é da sua época? Vamos ver. Deixa eu olhar aqui pro lado. O retrovisor, né? Aí, José Fróio. Olha lá o que eu falei da... Presidente Vargas. Olha ela aí, ó. Tá vendo? Então ela vai sempre uma abaixo... Do jardim. E ela vai fazendo... Uma curva assim, ó. E contorna tudo. E ela sobe aqui. E... Continua, né? O percurso dela aí. Mas o que eu queria mostrar pra vocês... É aquilo ali, ó. E aí? É do seu tempo? Porque esse bazar aí... Parece que é um pouco antigo, hein? Esse bazar é um pouquinho antigo. Bazar Cruzeiro. E aí? Você se lembra? Desse bazar? Esse é antigo, hein? Aqui na cidade de Flórida. E o terminal rodoviário... José Macedo. Olha lá. Ele lá em cima, olha lá. Tá vendo? Eu já fiz vídeo da rodoviária também. E eu já mostrei. Pra vocês. Falou? Aqui tem estacionamento a 45 graus, né? Como vocês podem ver. Bastante comércio. Olha ele aí, ó. O bazar Cruzeiro. Que legal, né? Registrado pra vocês. Agora eu quero mostrar um outro negócio bem legal também ali. Mais pra frente. Vou pôr uma pausa aqui. Continuando aqui, meu... Super vídeo. Sair da rua, senão vai dar ruim. Tá vendo como tem bastante comércio variado? Ouro do campo. Provavelmente para animais. Ixi! Meu pai tá aqui. Supermercado São Vicente. É do amigo do meu pai, o senhor Vadão. Olha a máquina prateada aqui, ó. E ele tá fazendo compra mesmo, hein? Caraca! Está fazendo compra aqui, meu pai. Olha o do outro lado aí, ó. Tá vendo? Sentido jardim. Sentido... Estação ferroviária, cemitério. Só seguir aqui, ó. Em frente. E a máquina prateada tá ali, ó. Eita! De longe eu já peguei. Já, já ele vai sair ali. Deixa eu dar mais um tempo aqui. Vamos ver se eu consigo filmar ele. Aí o Autoposto Lys. Agropecuária São Luís. Tem um hotel ali em cima. Vou mostrar pra vocês. Hotel Avenida. É o hotel mais antigo de Flórida. Eu vou ver se eu acho ali. Olha quem tá saindo do mercado. Não me viram. Não me viram. Olha lá. Quer ver o assumir? E aí? E aí, parceiro? Falei que eles iam estar no mercado? Tá aí. Tá aí? Vou falar com ele. É cara em cima. Ah, tá. Então deixe. E aí, tudo certo? Bora. Tô filmando sua terra aí. Bora. Tem que filmar pra lá agora. Falou? Tchau. Abasteci, ó. Vou filmar ali. Tchau. Falei que eu ia achar eles. Aqui. Não, não fui não. Deixa pra outro dia. Vai ficar com ela? Não. Tá tudo certo. Tô filmando a sua terra. Fica aí que eu vou tirar uma foto assim mesmo. Faz um positivo aí. Aê. E aí? Tudo certo? Certo. E aí? Vai lá, meu nome. Tá tudo? Não. Tá vazio, você? Vou na casa dos outros sem avisar não. Não, minha mãe quer. E aí, mãe? Ficou duas lá. É? Aham. Achou lá o Francisco Espine? Espine? Fui lá. Ih, parece que tem um túmulo lá de uma pessoa que... Parece que é ele. Achou a tia? Achei. Achei todo mundo. Falei? Procurei e achei. Acho sim. Eita. Ele saiu. Ah, saiu? Fica com a mão aí que eu vou fechar a porta. Vai fechar o caralho. Eu vou continuar ali o percurso. Vou mostrar o Hotel Avenida, a Santa Casa e o Bar Catenga. O Bar Catenga é lá em cima, o Bar do Solo, o Bar do... Você conhece ele? Você conhece ele? O Bar do Rosa. O Bar do Rosa. Olha aqui, um, dois, três e já. Vamos tirar foto. Aê! O Bar do Rosa? O Bar do Rosa é o Catenga. Eu não sabia. É o último Tecmo em cima do posto? É. É o Bar do Catenga. Vou ver se está aberto. Vou tomar um negócio lá. Vou tomar um negócio lá. Quer dinheiro? Não. Guarda. Economize. Olha. Tudo trocadinho. Vou deixar uma viagem. Amanhã o pedágio nos espera. Falou. Estamos juntos e misturados. Olha a máquina prateada aí. Olha. Que beleza. Cuidado com o meu carro aí, hein? Por favor. Falou. Seguimos em frente aqui, depois dessa resenha com o meu pai e com a minha mãe. Vou pôr uma pausa aqui. É, colecionando momentos. Boa viagem, hein? Até ali na casa do meu tio. Seguimos em frente aqui. Olha o carro deles lá. Olha o meu. Viação Canela. Subiu ali, ó. É, meus amigos. Vambora. Vamos continuar. Então, meus amigos. O que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Tá vendo esse prédio aqui? Avenida José Froil. 323. Esse local é um hotel. Chama-se Hotel Avenida. Segundo informações, é o mais antigo que existe. Pra localização, assim, bem fácil. Não tem a rodoviária ali que eu mostrei pra vocês? Então, reto, você desce a Presidente Vargas. Ali tem o Bazar Cruzeiro. Você vai virar à esquerda na calçada, ó. Não tem segredo. Número 323. Eu vou consultar o valor pra minha tia. Depois eu coloco pra vocês. Se você vier pra cá, não tiver nenhum parente. Aí, ó. Fica no hotelzinho. Melhor coisa que tem, né? Você fica tranquilo, faz seus horários. Não precisa dar satisfação pra ninguém. Né? Eu vou ver se tá aberto aí. E vou mandar pra minha tia esse vídeo também. Que ela quer saber. Tá bom, tia Adélia? Aí, ó. Pra você. Falou? Hotel Avenida aqui em Flórida. Então, é isso daí. Eu vou continuar o meu caminho. Que eu ainda tenho esse morro aqui. Ainda pra subir. Vou mostrar pra vocês a Santa Casa ali. A rua da... A rua da Delegacia. E o bar do Catenga. Vou ali no Catenga ali tomar um negócio também. Porque, ó. Tem um pouco de nuvem. Mas tá quente, hein? Falou? Vamos ver as informações que eu consigo aqui. Tamo junto, meus amigos. Valeu. Mais um pouco do hotel aqui, ó. Pega um pedação, hein? E se... Você vê que tá fechado ali. Onde eu mostrei. Tem uma entrada ali, ó. Tá vendo? Só pra você não perder viagem. Aí, ó. Hotel Avenida. Avenida José Froio. 323. Falou? Eu ainda não vi o preço nada ali. Vou perguntar pra vocês. Tamo junto. Então, meus amigos. Aí, ó. O cartãozinho do hotel aí. Eu vou mandar pra minha tia Délia. Aí, tia, os dados. Falou? Senhora Vera, proprietária. WhatsApp. Quarto Simples 30, com banheiro 45. Preço bom. Preço bom. E tem a comidinha também aí, né? A gente já faz um pacote já. Vou ficar tantos dias. Põe o almoço, o café da manhã no meio aí. Quanto que dá? Aí, ó. Hotel Avenida. A entrada, então, é lateral mesmo. Falou? Tá aqui, ó. Registrado pra vocês. E eu vou continuar o meu caminho aqui. Eu vou mostrar pra vocês a Santa Casa de Flórida. Falou? Que nada de mal aconteça com você ou sua família. Se por acaso tiver algum mal-estar. Aí é o centro de zonoses e controle e vetores neguinho center. Materiais de construção. Bar do Zito. Tem bastante boteco aqui, viu? Santa Casa é aquele prédio ali. Vou mostrar pra vocês. Falou? Vou pôr uma pausa aqui. Aí é a Santa Casa aí, ó. Estacionamento 45 graus. Doutor Antônio Giancurci. Santa Casa de Flórida. Tá vendo? Vou fazer um vídeo daqui que vai ficar legal, hein? Rodei hoje, hein, gente? Mano. Rodei. Meu pé tá querendo já um descanso, já. Mas hoje o sol não tá tão forte. Tá um pouquinho de vento. Sol entre nuvens. Hoje foi legal pra fazer o vídeo. Tá bom? Então, é isso. A Santa Casa é aqui, ó. Na José Freud. Não tem nenhuma identificação. Enfim, só subir ela aí, ó. Passou o Hotel Avenida ali na próxima quadra. Falou? Seguimos em frente. Vamos ali no Catenga tomar um negócio, ó. Bar do Catenga. Vamos? Partiu.